Música Gente, em todo tipo de namoro, a imagem e o estilo são super importantes, né? Por isso que as mulheres sempre querem ficar ainda mais bonitas e valorizar o corpo com as roupas. Pensando nisso, hoje a Bruna recebeu as dicas do nosso queridíssimo consultor de moda aqui da Rede Record, o Gustavo Sartre. Pode entrar, Gustavo! Aê! Boa noite! E aí, Rodrigo? Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, e aí? Melhor agora, tudo ótimo. Gustavo, eu quero saber tudo o que você fez com a Bruna, me conta tudo. Olha, você sabe aquela estampa animal clássica, que ela nos tons terrosos, com preto, virou realmente um clássico do guarda-roupa, Rodrigo. E essa daí é a estampa animal print de moda. Então veja que é uma estampa animal que vai incorporando a cartela de cores da estação. Nesse caso, o azul, os tons de verde, que vão estar muito em alta no verão 2012. Olha, muito legal. A Bruna está lindíssima. Parabéns pela sua produção. Bruna, arrasou, hein? Obrigado. Pode sentar, Bruninha. Agora, Gustavo, quando a gente fala de moda aqui na Record, não adianta. É com você mesmo. Não tem jeito. Por isso, eu quero saber o que você preparou pra gente e pro pessoal de casa também, pro nosso desfile especial. Vamos lá. Eu quero chamar a Jéssica e o Jonas, por favor. Jéssica e o Jonas, aí vem eles que estão produzidos com a nova coleção que já está disponível nas lojas do Torra Torra. Vamos começar falando da Jéssica, Rodrigo, que veja as estampas grandes, né? As estampas grandes remetem ao tema rock, que vão continuar pra próxima estação. E essa camiseta é uma daquelas grandes ofertas que só tem no Torra Torra. Custa só R$19,90, Rodrigo. Nossa, e é linda a camiseta. É linda. E dá uma olhada no short. Eu quero chamar a atenção pro detalhezinho ali do short. Tá vendo que no rasgo, Rodrigo, tem uma estampa floral, que é um tema que tá na moda. Agora, esse rasgo com esse fundo é importante, porque quando o pessoal em casa rasga o short ou rasga a calça jeans sem aplicação desse fundo, aquilo vai abrindo com as lavagens, né? Claro, lógico. E acaba que você pode até perder a sua calça e o seu short. Então, esse fundo é essencial também do ponto de vista funcional, pra não abrir o tamanho do rasgo. Muito melhor. Olha lá, ó. Agora, a gente vai falar da roupa do Jonas, porque tá todo mundo me perguntando se o xadrez vai continuar. Minha camisa aqui tá pra justificar isso. É, eu sempre tô de xadrez no programa também. Você também? Então, a gente tá usando o xadrez e o Jonas também, porque o xadrez continua, sim, pra próxima estação. Mais uma vez, recebendo as cores e a cartela do próximo verão, nesse caso, os tons de verde. E olha os rasgos também na calça do Jonas, pra gente apontar, mais uma vez, a tendência do jeans agora detonado, tá? Pro verão 2012. Eu tenho dois recados, viu, Rodrigo? Primeiro, tá todo mundo querendo saber como ganhar os presentes do Torra Torra. Lá no meu blog de moda, no Portal R7, sempre tem as promoções, tá? E o Torra Torra continua crescendo. Acabou de inaugurar uma loja em Botucatu. Opa, louco Botucatu. Mais uma loja Torra Torra. É isso aí, você do interior de São Paulo, pode ir lá conferir. Maravilha, Gustavo Sartre. Obrigado, até sábado. Obrigado, querido, até sábado que vem. Obrigado, valeu, gente. Tá vendo só, viu, só como dá pra ficar super na moda sem gastar muito? Então, acesse o site torratorra.com.br e descubra a loja mais perto de você. Confira as grandes promoções que só o Torra Torra tem. Torra Torra no melhor do Brasil. Vamos seguindo. Cardápio na tela. Quem que eu chamo melhor?